Salmo 72, verso 4 Que tem uma promessa para o seu coração E para o meu também Julgue ele os aflitos do povo Salve os filhos do necessitado E esmague o opressor Essa é a promessa de Deus Para você e para mim hoje Queridos, hoje a lição é O chifre pequeno, vamos lá? A característica principal Da besta e portanto De sua imagem É a violação dos mandamentos De Deus Daniel afirmou a respeito do chifre pequeno O papado Cuidará em mudar os tempos E a lei, Daniel 7, 25 E Paulo Intitulou o mesmo poder como O homem da iniquidade Segundo a Tessalonicenses 2, 3 Que se exaltaria acima de Deus Queridos Uma profecia é o complemento Da outra Unicamente mudando a lei de Deus O papado poderia se exaltar Acima de Deus Qualquer um que conscientemente Guardar a lei assim modificada Estará prestando suprema honra Ao poder pelo qual se efetuou A mudança Tal ato de obediência As leis papais Seria um sinal de submissão Ao papado Em lugar de Deus Queridos Poder humano Tentou mudar a lei de Deus O segundo mandamento Que proíbe o culto Às imagens Foi omitido Da lei E o quarto mandamento Foi mudado Para autorizar A observância Do primeiro dia Em vez do sétimo dia Como dia de guarda Mas os romanistas Justificam a omissão Do segundo mandamento Afirmando que Ele é desnecessário Por estar incluído No primeiro E que estão apresentando A lei Exatamente como era O desígnio de Deus Que ela fosse compreendida Ó queridos Essa não pode ser A mudança predita Pelo profeta Trata-se de uma mudança Intencional Deliberada Veja o verso Daniel 7, 25 Cuidará em mudar Os tempos e a lei Ó queridos A mudança No quarto mandamento Cumpre exatamente A profecia Por isso A única autoridade Alegada É a da igreja Aqui O poder papal Se coloca Abertamente Acima de Deus As escrituras Que apontam Para esse tempo Declaram que Satanás Atuará com todo Poder e prodígio De mentira Segundo a Tessalonicenses 9, 10 Sua ação É claramente revelada Pelas trevas Que progridem Rapidamente Pelos inumeráveis Erros Pelas heresias E enganos Destes últimos dias Satanás não está Apenas levando O mundo cativo Mas seus enganos Estão fermentando As igrejas Que dizem ser De nosso Senhor Jesus Cristo A grande apostasia Resultará em trevas Profundas Como a meia noite Para o povo de Deus Essa será Uma noite De provação Lágrimas E perseguição Por amor A verdade Mas da noite Das trevas Brilhará A luz De Deus Ó amado Satanás É diligente Estudante Da Bíblia Sabe Que seu tempo É curto E procura Em todos os pontos Opor-se A obra Do Senhor Na terra É impossível Dar uma ideia Da experiência Do povo de Deus Que há de viver Na terra Quando se misturarem A glória celestial E a repetição Das perseguições Do passado Eles andarão A luz Que procede Do trono De Deus Por meio Dos anjos Haverá constante Comunicação Entre o céu E a terra O provado E experimentado O povo de Deus Encontrará Seu poder No sinal De que fala Êxodo 31 De 12 a 18 Aonde postar-se Ao lado Da palavra Viva Está escrito Mateus 4, 4 Essa é a única base Sobre que poderão Estar seguros Obrigado Senhor Pela segurança Que Tu nos dás Na Tua santa palavra Na qual podemos Plenamente confiar Obrigado Senhor Pela semana Que começa também Abençoe cada ouvinte E dando-lhes paz É o que eu te peço E agradeço Em nome de Jesus Amém Senhor Abençoe cada ouvinte Abençoe cada ouvinte Abençoe cada ouvinte